Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Leal Concursos sobre aclaratórios de excelência para concursos militares. Neste vídeo eu trago para vocês uma questão da EFOM, que poderia ter caído tranquilamente na ESA ou na EAA, inclusive já caiu questões similares a esta nesses dois concursos. Vamos lá. As medidas do raio e da altura de um cilindro equilátero foram duplicadas. A relação entre o novo volume e o volume anterior é... Esse tipo de exercício é muito comum em prova, cai bastante, às vezes com cone, às vezes com esfera, às vezes com cubo, enfim. Nesse caso foi com cilindro. Tanto faz aqui se o cilindro é equilátero ou não, tá? Não há nenhuma diferença em relação ao cálculo se o cilindro não fosse equilátero, beleza? Então aqui essa informação é totalmente desnecessária. Bem, muitos candidatos têm dificuldade em armar a questão. Como você arma a questão que pede relação entre volumes, relação entre áreas, enfim. Primeiro você faz o seguinte, o roteiro é sempre o mesmo. Primeiro, vamos lá, você vai considerar o chamado volume inicial. O volume do cilindro original. V0, volume inicial, igual a área da base vezes a altura, você sabe disso, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Show! Agora você vai calcular o novo volume, o volume após as alterações propostas pelo enunciado. Quais foram essas alterações? Ele disse que as medidas do raio e da altura do cilindro foram o quê? Duplicadas, dobradas. Então, agora o raio não é apenas R e sim 2R, não é isso? Enquanto que a altura não é mais H e sim 2H. Por quê? Porque foram duplicadas, beleza? Então, o novo volume vai ser π vezes 2R ao quadrado vezes 2H. Fazendo a continha, π vezes 4R ao quadrado vezes 2H. Ou seja, 8 vezes π vezes R ao quadrado vezes H. Agora, o pulo do gato, o mais importante. Repare que esse trecho aqui, π vezes R ao quadrado vezes H, é justamente o valor do volume inicial. Justamente o valor do V0, não é verdade? Isso quer dizer que o novo volume é 8 vezes o volume inicial. Então, a relação entre o novo volume e o anterior é 8. Quando ele fala relação, teria sido melhor ele ter dito razão. A razão entre o novo volume e o volume inicial, beleza? Então, a razão é de 8 para 1. Show de bola? De qualquer maneira, o gabarito é a letra C. Tranquilo? Então, está aí uma questão clássica de geometria espacial. Cai bastante. E você tem de acertar se cair na ESA ou na EAA esse ano, beleza? Se esse vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer. Curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Se você é do Rio de Janeiro e gosta do nosso trabalho, considere, por favor, estar conosco presencialmente. Nossas turmas são pequenas, você é chamado pelo nome e você tem a atenção individualizada. Se você não for do Rio, você pode fazer nosso curso online, ok? O que eu disponibilizo gratuitamente no meu canal, já são mais de mil vídeos gratuitos, é apenas uma fração, uma parcela do curso online completo, beleza? Então, maiores informações pelo WhatsApp que está aí na sua telinha ou pelo bate-papo do YouTube mesmo, tá bom? Terei o maior prazer em lhe atender. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Leal Concursos Incomparável.